Secar a sua roupa de forma natural é bom para a sua roupa, para o meio ambiente e também economiza dinheiro. O estendal para roupa rotativo Lift-O-Matic é facilmente ajustável até a altura ideal, graças ao sistema Easy Lift e os varais encontram-se sempre tensos, o que é ideal para o arranjamento de almofadas e cobertores na posição inferior. Os braços do estendal giram facilmente, mesmo quando totalmente carregados com roupa molhada, deixando de ser necessário carregar o cesto de roupa molhada ao pendurar. Os varais do estendal são de uma excelente qualidade e resistentes aos raios UV, com um perfil antiderrapante, e os varais são fáceis de substituir individualmente. E o Lift-O-Matic Advance é resistente às intempéries e é muito estável. Os varais separados são fáceis de substituir. Todos os braços estão equipados com furos, especialmente previstos para cabides. Ideal para secar as suas roupas mais delicadas. Existe espaço suficiente para uma máquina inteira de roupa de toda a família. O modelo Lift-O-Matic Advance vem, na maioria dos casos, entregue com uma cavilha metálica ou tubo para instalação em cimento, para não formar obstáculos no seu jardim ou terraço. Ambos os acessórios também são vendidos individualmente. Encontram-se também incluídos uma capa impermeável e um saco para molas também impermeável. Uma vasta gama de outros acessórios úteis encontra-se também disponível em separado.